Fala galera, vim aqui trazer o resultado do campeonato da Trading Cup que rolou aqui na Nelogica. E neste campeonato, os traders tiveram a oportunidade de testar as suas estratégias em ambiente de simulação. Vamos lá! A primeira colocação leva o equivalente a R$ 1.987,59 em prêmios. Já a segunda posição leva um somatório dos prêmios equivalente a R$ 1.307,79. Em terceiro lugar, um somatório dos prêmios equivalente a R$ 1.017,90. E do quarto, a décima posição, um somatório de prêmios equivalente a R$ 589,90. E o seguinte, já estou com a lista dos 10 primeiros ganhadores. Na primeira posição, eu tenho Bruno Prudêncio Martins. Segunda posição, Alexandre Gomes Pinto. Terceira posição, Rafael Pederiva. Quarta posição, Klaus Rafael de Souza. Na quinta posição, Jarbas dos Santos Capistrano. Na sexta posição, Flávio José Estrianese Estrianes. Aí, eu tenho na sétima posição, Natália de Lima Ribeiro. Na oitava posição, Matias Gato Lopes. Na nona posição, Rafael Monteiro Teixeira. Na décima posição, está o Igor Renault by Rio Nuevo. Então agora é um até breve e bons trades.